É isso aí galerinha do Reviso Pelo Games, tá tudo certo, tá? Já chegou aí o banner do Bu Han e do Tenshinhan, tá? Então tamo aqui, tá? Com esse banner aqui que tem até algumas peças interessantes aí pra quem quiser, né? Jogar com os Sparks, realmente tem uns Sparks muito interessantes aqui, tá? E tem aquele banner de consecutiva que nós já sabemos que acontece, tá galera? No caso, não consecutiva, foi mal, é aquele banner único de giro que a gente sabe que acontece em Banners All Star, tá? Então galera, vamos primeiro dar uma olhada aqui no Tenshinhan, porque realmente a Bandai tirou a habilidade dele ante Rise and Rush, tá? A gente conversou disso naquele vídeo que eu fiz, tá? Era óbvio que aquilo deve ter sido muito, 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 muito um erro de um estagiário. Cara, certeza, mano, que aquilo lá foi erro de algum estagiário, tá? É, que fez isso, que não era pra ele ter aquela habilidade. É uma habilidade muito forte, velho. É uma habilidade que superaria até mesmo as habilidades outras. É uma habilidade que o Toshi vai pensar muito antes de implementar ela no jogo, cara. Porque eu já conversei lá, né? Mudaria toda a mecânica do jogo, tá? Depois a gente pode falar disso um pouco mais. Talvez eu faça até um vídeo explicando por que essa habilidade era tão perigosa. Mas tá aí, ele não tem essa habilidade, tá? Só veio com as habilidades normais, tá? Dele aqui, quando ativa a minha habilidade. Eu já conversei sobre isso com vocês. Ele dá mais 30% de health. Restauro aqui em 50, tá? Aí, puxa mais 3 novas cartas. E aí vai, tá, galera? É, menos 3 no custo das cartas por 30 segundos. Ou seja, puxando a meia habilidade dele, realmente, ele vai ser muito bom pra puxar a carta. Ele vai ser um ótimo personagem aí pra ajudar a tag Super Oral e a tag aí do... É, só a tag Super Orals ele entra. Nem na tag Majin Buu ele entra, cara. Isso aí não entendi. O personagem realmente tá com uma reestilização maravilhosa, tá, galera? Então você vê aqui que ele vai... No caso da Zeability dele, tá? Então ele dá pra tag Super Orals e episódio de saga Majin Buu, tá? Aí que tá interessante essa parte aqui, tá? Com a Zeability 2 que quebra com 3 estrelas. Aí ele dá pra tag Majin Buu também. Ou o elemento Blue, cara. Isso aqui seria interessante com o Godita com o Rei Dourado como líder de equipe, né? Bem, tá aqui, galera. Vamos fazer em única habilidade, tá vendo? Eu já conversei disso, já tinha feito um vídeo sobre as habilidades dele. Não vou ficar lendo, senão vai ficar longo aqui de novo, tá vendo? Ele só tá com restaurar o Ki em 30, entra no campo de batalha com 90%, reduz o dano em 60, reduz o Ki do inimigo em 30. Os seguintes efeitos acontecem por 40 segundos, quando começa a batalha. Então ele dá mais 20% de vida, mais 10% de dano infringido, mais 10% de dano infringido no alinhado. E aí vai, né? Eu já tinha feito um vídeo a respeito disso, mas vocês podem ver aqui que não tem a habilidade anti Rise and Rush, tá? Essa habilidade aqui que tá com tempo limitado é pra você poder dar mais bust pra pegar aquelas medalhas, porque o Tosh continua com essa ideia de que os personagens novos que chegam vai dar um bustzinho a mais aí pra incentivar as pessoas a correrem atrás. Então sim, Ten Shin Han perdeu a sua habilidade anti Rise and Rush, tá? Mano, esse targiário não presta, velho. Tenho certeza que isso aí foi coisa de estagiário, velho, tá vendo? Agora temos o Buu aqui, o Buu também já conversei das habilidades dele, tá, galera? Não vou ficar lendo aqui, senão vai ficar grande. Eu fiz um vídeo falando de todas as habilidades desses personagens, tá? Então tá aqui o Buu também. Eu só achei interessante uma coisa bem fraca no Buu, que eu não tinha lembrado disso, cara. E quando começa a batalha ele tá com 80% de dano infligido. É menos que o Ten Shin Han, tá? Mas aqui tá dando que ele tá com menos 10% no custo do Blast, velho. Caramba, é. E a gente já tinha falado disso também. Realmente ele é um ótimo puxador de Blast. Ele é 100% focado em Blast aí. O que vai ser um alvo fácil para os cover chains dos androids. Então, Buu Han vai ser alvo muito fácil aí para os androids. Realmente vai tomar um couro dos androids aí com facilidade, tá? Aqui também já tinha conversado sobre isso. Não tem nada demais aí. Então, a gente já tinha falado desses dois personagens que assistiu o vídeo. Já sabe de todas as habilidades dele. Não vou falar agora. Agora, RD, vale a pena eu gastar minhas gemas aqui? Galera, vou ser sincero da minha opinião. Mas a conta é sua e você faz o que achar melhor. Não. Não vale de jeito nenhum você correr aqui atrás. Primeiro que um banner de step é mais difícil. Apesar das chances de pegar ele estar muito grande. Segundo que eles vão vir só com 12 estrelinhas. Apesar de você poder ter um multi-z power aí. Terceiro que você pode pegar esses camaradas aqui na diária. E quarto, tem coisa grande vindo aí, tá? Então, calma. Calma, realmente os personagens de começo vai ser muito legal. Mas eu ainda acho que vale a pena você segurar suas gemas por enquanto, beleza? Nos falamos mais e fui.